Voltamos a falar aí, tem novas informações sobre o caso de Eulane Bezerra. A polícia traz mais detalhes. Ontem, ontem, houve audiência de custódia da prisão da influenciadora digital, a advogada de Eulane Bezerra. Depois tem a prisão preventiva mantida. A defesa dela fez um novo pedido de habeas corpus para que ela e a mãe sejam soltas. As duas são investigadas no esquema bilionário de lavagem de dinheiro e jogos ilegais, hein? Outras duas pessoas foram presas por conta da operação. Uma delas é chefe de uma casa de apostas. E nós preparamos uma reportagem que traz todos os detalhes da atualização dessa operação. Balança. Eulane Bezerra e a mãe passaram pela audiência de custódia. A sessão foi por videoconferência e o Tribunal de Justiça decidiu manter a prisão preventiva das duas. Ela está sendo tratada como todos os outros presos e é como você se espera de uma prisão horrível. E a justiça vai ser feita porque a família Bezerra é perseguida por um país maior de Deus. Durante a audiência, a influenciadora disse que uma delegada teria realizado gravações de forma ilegal. Por questões de segurança, a advogada e a mãe estão em celas reservadas em um presídio de Recife, Pernambuco. As duas receberam visita de parentes. Ela está bem, ela já está bem. E a sua mãe? Bem também. Ambas foram presas numa operação que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro através de jogos ilegais. Elas foram surpreendidas no hotel em que estavam hospedadas na capital pernambucana. Olha que lugar. O chefe de um dos sites de apostas esportivas investigados se entregou à polícia com a esposa. Segundo a defesa, o casal prestou o depoimento e demonstrou a legalidade das atividades profissionais. Eles aguardam o julgamento de um pedido de habeas corpus. Este advogado, especialista em jogos, explica como pode acontecer a lavagem de dinheiro e o faturamento ilegal que acontece nessas negociações criminosas. Normalmente envolve depósitos em contas bancárias feitos em dinheiro por várias vezes com o objetivo de tentar internalizar esses recursos. Pode também haver a compra de bens de luxo ou a compra de apartamentos que depois são revendidos a um valor diferente justamente para se apurar essa diferença. E ressalta que os jogos esportivos foram legalizados no Brasil e deveriam ser uma atividade lucrativa lícita, o que descartaria o crime de lavagem de dinheiro. Se o jogo ou a atividade for autorizada, seja pelo Ministério da Fazenda no Brasil, seja em outro país, por uma BED ou alguma coisa assim, nós a Ringu não teremos nenhum tipo de lavagem de dinheiro, assim como não teremos nenhum crime associado a essa atividade. Deulane Bezerra afirmou apenas que fazia publicidade para uma casa de aposta. A defesa da influenciadora diz que ela é inocente. Os advogados já entraram com pedido de habeas corpus para ela e a mãe. Já existe por parte da defesa um pedido de revogação dessa prisão e está em análise. Está sendo encaminhado um pedido direto para a juíza e outro no Tribunal de Justiça aqui de Pernambuco. Na verdade, a Deulane é uma ponta, tem mais gente envolvida, tem uma empresa envolvida. A Deulane não tem nada a ver, muito menos a mãe dela, com relação a isso. Elas fizeram publicidade, entendeu? Isso vai ser provado. Foi Deus que nos botou aqui, ele não vai nos tirar. Só quem tira a gente é Deus, o homem não.